Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo hoje a respeito de um tabu que existe aí no seu cristão concedente a masturbação. Masturbação é pecado? O jovem cristão pode ou não pode se masturbar? Existem elementos bíblicos que comprovem ser pecado o jovem se masturbar, gênero masculino ou gênero feminino? Existe ou não? Bom, esse assunto que eu vou tratar hoje, lembrando gente, estou com o meu site de promoção, Black Friday livros, tá? Manual de exegese, PDF, tá aqui e o de Riva Virreia, tudo sobre o tetragrama a verdadeira pronúncia do tetragrama está aqui, não esqueça de adquirir o livro junto com o DVD, tá? Todo pagamento à vista de depósito, maiores de desconto, tá? Plano de assinatura VIP, curso de hebraico, grego, gênero, de exegese 72,48 DVDs, um preço muito bacana e não é imperdível, tá? E também o curso de teologia aqui na descrição do vídeo vai estar meu contato, só você entrar no contato comigo e adquirir essa promoção. Bom, gente, masturbação é pecado, o que é masturbação? A primeira definição de masturbação é a experiência do orgasmo sexual produzido pela autoestimulação para excitação sexual e o prazer e isso é a definição do que é masturbação. Aí existe o que é pecado? Pecado tem conotação no hebraico e no grego depois os senhores podem adquirir esse esboço aqui para os senhores entenderem. Existem umas passagens bíblicas o que que ocorre? Antes de fazer esse conteúdo por solicitação de alguns internautas eu fui pesquisar alguns sites que diziam ser pecado são os famosos, né? Sites apologistas e aí alguns colocaram alguns conceitos admitiram que não existe uma passagem bíblica diretamente que ateste ser pecado a masturbação mas eles colocaram uma questão por inferência colocaram o caso de Onã que ele foi lá e derramou o sêmen aí algumas pessoas fazem-nos desse texto para provar que é pecado. Bom, estou do contrário de mim analisei dentro do hebraico uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Aí fizeram-nos o texto também de Romano 6.12 alguns pastores famosos que estão aí na mídia está aqui tudo esboçado 1 Coríntios 6.12 e assim sucessivamente analisei também eu vou me deparar aqui com Galatas 5.19 que é um texto muito usado assíduamente Galatas 5.19 diz o seguinte Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição e pureza na síria então alguns líderes vão se deparar a esses três vocados por uma inferência a testar que aqui está uma comprovação que a masturbação é pecado não pode que a obra da carne, etc. que a porneia, a catarsia e a célia são os três vocábulos bom, aí existe uma questão da prostituição o vocábulo prostituição e fornicação dentro do grego tem a mesma conotação porém, para o ser o cristão evangélico fornicação tem uma outra conotação que os líderes colocam que é a relação sexual de solteiros tá? eu disse que fornicação relação sexual dos solteiros bom, sobre isso quem quiser saber se é ou não tem um DVD no meu site que chama-se sexo antes do casamento não é pecado? tá lá sobre divórcio, tá lá sobre essa aversão se o jovem pode ter relação com a sua namorada antes do casamento pode ou não pode é pecado ou não é? quer saber de fundamentação? só ir lá no site, tá? bom referente a prostituição e fornicação nós temos o vocábulo grego porneias tá? ele tem o verbo porneuo da qual sempre a gente atesta o seu vocábulo com base no vocábulo hebraico que é da zinut zinut e zinunim o qual o Tim fez uso do vocábulo fornicatio usado adequadamente de relações sexuais ilícitas isso é fornicação e isso é a prostituição aí a pessoa tem que se deparar e saber o que é uma relação sexual ilícita porque existe a relação lista ilícita o que é a relação sexual ilícita? aplica-se aos jovens solteiros e aplica-se também aos casados essa é a questão quem pratica a fornicação apenas solteiro ou casado também pratica a fornicação isso eu tenho maiores orientações lá no meu DVD tá? aí tem a questão da porneia enquanto a porneia enquanto a questão de porneia raramente é tratada na pregação de Jesus e na comunidade primitiva ela surge com mais frequência nos estritos considerados de Paulo então o que que ocorre gente? nos quatro evangelhos nós não teremos de forma clara explícita a masturbação isso não existe até mesmo o vocábulo porneia ou prostituição e fornicação quando é atestada nos quatro evangelhos não está trazendo também a conotação de masturbação tá? não também não existe bom aí existe a questão dos escritos de Paulo né? deixa eu subir aqui um pouco por mais grave que seja a condenação de Paulo a fornicação não há dúvida de que para ele é perdoado por Cristo como todos os outros pecados isso é claro a impureza gente também está no texto de Galatas aí o vocábulo opa o vocábulo a catarsia empregado por Hipócrates e Platão da impureza de uma ferida então é aplicado por esses dois grandes homens para a impureza de uma ferida e em Demóstenes da depravação moral é usado na sectua a gente está para denotar qualquer impureza cerimonial nos papiros de Ouxirínco lá do Egito o vocábulo relato significa impureza moral perversidade mas sem ênfase em especial no vício sexual então se eu for me deparar a esse vocábulo de impureza também não traz a conotação que alguns líderes e alguns líderes estão trazendo a respeito da lascivia talvez seja um vocábulo que acho que aperta um pouco mais pelo uso que as pessoas fazem tanto que eu peguei o argumento de um site que é o CACP se me falha a memória depois vejo que na referência bibliográfica deixa eu pegar aqui não o argumento está aí embaixo que eu vou colocar para vocês o argumento deles é o seguinte vejamos a definição de lascivia e luxura isso o argumento dos apologistas gratificação dos sentidos ou indulgência para com apetite dedicado aos ou preocupado com os sentidos e desejo sexual intenso essa argumentação essa argumentação que eles colocaram de lascivia que eu coloco mais aqui embaixo que diz assim para eles o conceito deles a masturbação encaixa-se definitivamente nestas definições veja Galatas 5.19 aí pode-se praticar a masturbação sem lascivia ou luxura uma pergunta que eles fazem deixa eu pegar a referência aqui coloquei o número 4 aqui eu vou aqui que é cacp.org.br o jovem que estão e a masturbação então eles atestam afirmam categorizam realmente que não pode não pode-se praticar a masturbação sem lascivia ou luxura o interessante que o texto que eles fazem a atestação não existe luxura aí eu faço a análise do vocábulo grego o vocábulo grego assélvia traduzida como lascivia é etimologicamente duptose já começa por aqui foi usada por autores gregos com o significado de devassidão violência no caso de Platão demóstines e aristópolis o vocábulo assélvia em si significa simplesmente devassidão não foi encontrado na septuaginta nem livros canônicos e também livros considerados apócritos no novo testamento ocorre em marco 722 esse vocábulo lascivia lascivia não vocábulo grego né o vocábulo grego em si sem restrição ao pecado sensual em primeira de Pedro 4.3 segundo de Pedro etc sem indicação decisiva dessa limitação a sélvia não é exclusivamente lascivia mas devassidão e obstinação irrestrita no entanto em vista da associação de Paulo a isso em outro lugar com palavras que denotam sensualidade e seu agrupamento aqui com porneia e acatarsia moralidade sexual em decência que é o vocábulo é o significado né acatarsia em coisa sexual é provável que se refira aqui especialmente aqui em Gálatas a falta de vontade nas relações sexuais o vocábulo acatarsia tem moralidade e tal menos específicos que porneia e se refere a qualquer conduta indecente envolvendo violação da pessoa ou não ao cego difere de acatarsia na medida em que o último enfatiza a grosseria a impureza da conduta e o primeiro sua devassidão e seu desenconto aí é o que existe gente pra analisar as questões desses textos colocados Paulo Paulinos dentro do espaço do tempo da cultura daquela época totalmente diferente da nossa que esse é o maior problema que existe na aplicabilidade da interpretação bíblica por quê? nós temos um espaço muito distante desses escritos que foram escritos naquela época para a igreja de Gálatas para a igreja de Corinto até mesmo para os quatro evangelhos então o que era aplicado para aquela época essa é a pergunta o que era aplicado para aquela época deve ser aplicado para os dias de hoje essa é a questão o tempo é diferente os costumes são diferentes as regras são diferentes as leis e tantas outras coisas deve existir a mesma aplicabilidade para os dias de hoje é isso que deve se perguntar para o texto é isso que deve se perguntar para os seus líderes eles devem fazer a interpretação para aquele tempo para aquele costume para aquela época e comparar com os dias de hoje se pode ser aplicado ou não porque o que diz lá ou não porque tudo que está na Bíblia deve ser aplicado para os dias de hoje essa é a questão será que é isso mesmo? bom aí dentro da cultura existia a chamada de etairismo depois você procura saber o que é etairismo o vocábulo grego etaira é o eufemismo para uma mulher que concede relações sexuais causais por dinheiro isso era comum dentro da caráquia igreja de Corinto tinha de Galatas tinha nossa um monte de igreja tinha a principal causa da prostituição é a visão grega da vida preste minha atenção que eu falei o conceito que era de prostituição antigamente que considera as relações sexuais tão naturais necessárias e justificadas quanto comer e beber para os gregos era assim somente o casamento cível era protegido por lei e costume até um homem casado podia ter relações extra-conjugais desde que não violasse um casamento cível por outro lado todas as relações extra-conjugais eram proibidas para a esposa só o marido podia amor a mulher não acho totalmente errado isso para o outro pode também direitos iguais não existe o prático das relações sexuais livres o julgamento dos gregos você falou que é um conceito grego que eu acho que eu penso a outra história foi muito tolerante especialmente no caso de relações sexuais entre homens e jovens a relação sexual com prostitutas era permitida olha que interessante isso desde que ocorresse em segredo e não causasse ofensa no mundo grego isso com completa injustiça a esposa o homem a mantinha em casa e procurava com a Itaíra o que ele não encontrava em sua esposa ou seja esse costume da prostituição das casas noturnas não é uma questão de hoje é o contrário pegaram algo lá atrás e plantaram até hoje você vê que existem coisas dentro da história de costumes e de culturas arcaicas que até hoje existem um conceito totalmente diferente mas a prática é a mesma agora deixa eu falar uma questão eu coloquei em alguns textos bíblicos depois você pode criar esse esboço e ver o restante ou quem foi meu aluno de teologia terá esse esboço por completo no seu e-mail deixa eu colocar o conceito científico de masturbação para os senhores verem a que ponto chega o conceito científico da masturbação um estudo feito recentemente pela Universidade Americana de Howard e publicado na revista especializada em urologia afirma que homens devem devem se masturbar 21 vezes no mínimo durante um mês para reduzir o risco de câncer de próstata olha aqui veja bem é onde que eu falo que existe um problema gravíssimo entre tempo e cultura e ciência entre fé e ciência entre bíblia e ciência entre bíblia e medicina ou seja aí nós temos grandes pesquisadores considerada a maior e a melhor universidade do mundo considerada uma das Harvard aí você tem que especialistas dentro da área de urologia fizeram né isso foi publicado numa revista tá foi publicado numa revista de urologia tá bom então é uma espécie científica publicada bonitinho o que eles informaram aqui que a pessoa que o homem o homem deve no mínimo no mínimo se masturbar 21 vezes dentro de um mês para que ele tenha um menor risco de câncer na próstata eu vou ler o restante comentário aqui os cientistas descobriram que homens que ejaculam 21 ou mais vezes por mês tinham 33% menos risco de câncer de próstata em comparação com homens que relataram de 4 a 7 ejaculações por mês ao longo de suas vidas aí é onde entra a questão senhores é proibido é pecado aí vem a pergunta a bíblia não é clara sobre isso os textos que os líderes fazem inferência eu abordei estão todos aí especificados detalhados e fundamentados dentro do grego aí eu tenho a bíblia tem a vida de regra fé e prática e eu tenho a ciência aqui senhores é onde Deus deu sabedoria e fala o contrário do que alguns líderes estão dizendo dizem que não pode se masturbar já a ciência está dizendo que é penéfico a masturbação para o homem então nem se fala por causa do trânsito na próstata e aí aí os senhores que decidem é pecado quer saber se é pecado adquire o expulso meu conceito meu conceito é lindo agora estou colocando entre a ciência e a bíblia aí os senhores tome a posição dos senhores tá bom quer saber sobre sexo antes do pecado sexo antes do casamento é pecado só ir lá no meu site não se esqueça www.professorfabio.com.br entra lá no site várias promoções cursos de teologia vários materiais eu tenho vários esboços e não se esqueça gente plano de assinatura VIP um material excelente curso de hebraico hebraico grego elemenêutica exegese setenta e dois esboços 48 dúvidas num preço promocional que você não vai se arrepender um excelente conteúdo aqui na descrição do vídeo está o contato via o whatsapp para você entrar em contato lá com o pessoal e o pessoal vai te passar as maiores informações como você adquire esse plano quer parcelar no cartão? só no site lá no site tá lá os valores já promocionais da Black Friday mas se você quiser um desconto um pouco maiorzinho um pouco melhor a vista entre em contato no contato aqui na descrição do vídeo está certo? masturbação é pecado? você faz a sua escolha agora a ciência diz uma coisa a Bíblia não diz que masturbação é pecado mas eles alegam-se alguns líderes que alguns textos fazem inferência será que os textos que eles alegam fazem inferência? quer saber? vai lá no meu site e adquire esse esboço para você também tá bom? muito obrigado até a próxima e tchau, tchau